Oi turma, tudo bem? Mais uma semana que está se iniciando e essa semana a gente vai ter aula de matemática. Eu espero que todos estejam bem, como foi o final de semana de vocês. Espero que esteja tudo bem com todos. E a gente vai utilizar hoje o nosso livro de matemática na página 34. A gente vai abrir o livro de matemática no capítulo 7. O capítulo 7 se chama Ganhar e Perder. É muito comum alguém falar que perdeu a hora, porque se atrasou, esqueceu de algum compromisso e perdeu a hora e se atrasou. Também é comum as pessoas falando que elas precisam ganhar tempo. Quando elas estão muito atarefadas, elas precisam de mais tempo para realizar as coisas, as tarefas, as atividades ou também quando elas precisam terminar tudo o que elas têm para fazer rápido para poder ter mais tempo para elas. Elas também precisam ganhar tempo. É muito comum a gente ouvir isso. É comum também a gente ouvir que o meu time ganhou. Ou alguém falando, eu ganhei o dia com essa notícia. Quando alguém diz que recebeu uma notícia tão boa, que o dia dela ficou maravilhoso, o dia ficou perfeito. Então, a gente tem no nosso livro, queria que vocês olhassem o livro, a abertura do capítulo 7. A gente tem aqui, ganhar e perder, está relacionado com muitas coisas da nossa vida e do nosso dia a dia. Mas, também está relacionado com os jogos, com as competições, não é mesmo? A gente pode relacionar o ganhar e perder com uma competição como um jogo de basquete, como tem aqui no nosso livro. As crianças estão jogando e se a gente olhar lá no placar, a gente vai ver que um time, por enquanto, está ganhando com 35 pontos e outro time, por enquanto, está perdendo com 31 pontos. Mas, não significa que o jogo acabou. O jogo pode virar ainda, né? Quantas vezes no futebol acontece isso, né? Tem um time perdendo, de repente, ele vai lá e consegue virar. É bem comum isso acontecer, né, gente? Então, vamos lá. A gente vai passar direto da página 34 e 35 para a página 37. Na página 36, a gente tem o jogo da colmeia, mas a gente não vai conseguir realizar ele, porque a gente tem que fazer em grupos e não vamos conseguir realizar pela live e nem pela videoaula. Então, a prof optou por também deixar esse jogo, como já tem outros, né, que a gente só vai fazer quando voltar às aulas presenciais, tá bem? Então, a gente vai lá. A número 1. Então, observe as jogadas de algum dos alunos do terceiro ano e faça o que se pede. Então, vamos lá. Na Andréia, ela sorteou os números 6, 4 e 5. Na primeira rodada, combine os números por meio de adições e subtrações e determine os números que ela vai poder marcar na colmeia. Por exemplo, se eu somar e subtrair, né, mesclar os números... Se eu puder fazer as somas, por exemplo, 6, né, ela tirou 6, 4 e 5. 6, mais 5, mais 5, mais 4, a gente vai ter o número... 6, mais 5, mais 4, a gente vai ter o número 15, não é? Vamos fazer outro cálculo. 6, menos 5. 6, menos o 5, mais o 4. 6, menos o 5, mais o 4, a gente vai ficar com 5, né? 6, menos 5, é 1, mais 4, 5. Então, a gente fica com 5. Ela vai poder colocar lá na colmeia os números 15, os números 5. E que outros números ela pode colocar lá? Aí vocês façam aí em casa. Não se esqueçam de sempre pausar o vídeo para fazer no tempo de vocês e depois retomar o vídeo, tá? Na B, está perguntando quais números João pode sortear nos dados para cobrir os números 0 na colmeia. Se ele sortear, por exemplo, o 3, o 5 e o 2, ele vai conseguir cobrir o 0. Ele vai conseguir chegar no 0. Por quê? 3 mais 2 é 5. E se a gente diminuir mais 5, ele vai ter 0. Então, ele vai cobrir o número da colmeia, né? Por exemplo. Vamos lá. Se o João precisa cobrir o número 0 e ele tirar o número 3, mais 2, menos 5, né? Foi isso que eu... 3 mais 2 é 5, menos 5 fica 0. E assim o João consegue cobrir o número 0. Assim, o João consegue cobrir o número 0 na colmeia, no jogo da colmeia, né? Agora, a gente vai para a C. A C também é sobre o jogo da colmeia, mas vocês vão ter que pensar um pouquinho diferente para realizar, tá? Vamos lá. Para vencer o jogo, Bárbara precisa cobrir o número 9 e Luísa precisa cobrir o número 13. A Bárbara precisa do número 9 e a Luísa do número 13 para conseguir vencer. Vamos analisar os números agora, que foi sorteado por elas, né? Os dados foram sorteados por elas e identificar qual delas foi a vencedora. A Bárbara precisa cobrir o número 9. Ela tirou o 2, o 4 e o 3. 2 mais 4 é 6, mais 3 é 9. A Bárbara conseguiu cobrir. E a Luísa precisa cobrir o número 13. 6 mais 3 é 9, mais 1 é 10. Ou seja, a Luísa não conseguiu cobrir o número 13. Quem delas, então, foi a vencedora? Vocês adivinharam já? Conseguiram acertar? Não se esqueçam de sempre pausar o vídeo para fazer no tempo de vocês, tá bom? E depois retomar o vídeo. Conseguiram? Vamos retomar? Agora vocês vão seguir as atividades da página 38 e 39 e vão realizar as atividades. Então, agora, nesse momento, pausem o vídeo e realizem as atividades, tá bem? Se alguém aí conhece o jogo do bafo ou já jogou o jogo do bafo, vocês sabem o que é álbum de figurinhas? Existe álbum de figurinhas de muitas coisas. Existe de personagens, existe de pessoas famosas, de lugares turísticos, de países, de futebol, de times de outros esportes, como basquete, como beisebol. Então, eu aposto que alguém daí da turma já teve ou tem um álbum de figurinhas. Quando eu era criança, quando tinha Copa do Mundo, né? De quatro em quatro anos, o meu avô sempre comprava álbum de figurinhas para mim e para os meus três irmãos. E aí, ele comprava muitas figurinhas. E era, no começo, aquela bagunça para a gente achar as figurinhas que tinha, para colar cada figurinha no seu quadradinho bem certinho, para o álbum ficar... E depois a gente levava para a escola para trocar com os amigos as figurinhas que a gente já tinha repetido, para trocar com os amigos, pegar figurinhas novas, né? Que a gente ainda não tinha. E aí, vocês já completaram algum álbum de figurinhas? É muito divertido! Então, na nossa página 41... Não, na nossa página 40, tem um pequeno texto ali sobre o jogo do bafo, né? Como que funciona, como que é jogado, quantas pessoas podem participar... É bem legal! E depois, tem umas atividades na página 40, ali no finalzinho, na página 41. Ali, na página 40, tem uma tabela. Só que é uma tabela que vocês vão ter que preencher com as respostas de vocês. Falando, né? Sobre as figurinhas. Então, vocês vão ler ali os dados e vocês vão preencher com os números que vocês acham que devem ser preenchidos. Portanto, não tenha uma resposta correta. Se preocupem em fazer a leitura da tabela, em saber quantas figurinhas cada jogador tinha e responder da maneira que vocês acham que é o correto, tá bem? Porque são respostas pessoais, tá? Nessa tabela. E depois, com as respostas de vocês, vocês vão responder, né? De acordo com os números que vocês preencheram a tabela, vocês vão responder as atividades da página 41, tá bem? Depois de pausar tudo, vocês vão lá para a página 42 para iniciar os deveres de hoje. Os deveres de hoje falam do algoritmo formal da adição. O que é o algoritmo formal da adição? É o símbolo de mais, né? É o que a gente utiliza para somar os números. O algoritmo formal da adição, né? A adição, né, gente? De soma, então, ele é composto por duas parcelas, né? Que são os valores que são somados, mais a soma, né? Os valores que a gente soma, um símbolo de mais. E a soma, né, ou o total, que é o resultado que dá dos dois valores somados. Então, esse é o algoritmo formal da adição, tá? E vocês vão fazer os deveres da página 42, 43 e 44. Que são exercícios de adição para a gente treinar a nossa matemática. Tá bem? Um beijo e até amanhã!